Escolher bem, tá? Por que escolher bem é importante? Porque o soco que você erra também desgasta a energia. Imagina se é um lutador de bloco, você tá lá, tá em analogia. Você tá lá e você erra, soco, erra, soco, erra, soco e perde energia. Mesma coisa no Ultimate Fight, você vai pegar ele em uma chave que não tá muito bom posicionado, bem posicionado, perdão, você segura na mão dele lá e não consegue, não tá numa boa posição bom. Gastou tua energia. Se ele sai dali, ó, ele vai sair que nem uma bala querendo socar. É mais ou menos isso que acontece. Às vezes você faz uma profissão e fala, ah, não ia virar bem o que eu queria. Larga pela metade. Bom, você já gastou um tempo da sua vida ali dentro daquilo. Pelo menos tenta fazer um pouco de dinheiro pra poder patrocinar outra coisa que você tenha mais talento. Bom, também nunca é mais tarde de se pensar com relação a, vou largar essa faculdade e vou fazer o que eu amo. Agora eu encontrei. Desde que você tenha isso bem pensado, ele é na sua cabeça e tenha certeza do que o que você vai fazer não vai ser mais um soco que você erra. Tá vendo a importância de não errar tanto na vida? De escolher bem. E quando escolher, seguir aquele caminho, por mais que você encontre dor pela frente, sabendo que a dor vai te levar à evolução, vai te fazer atravessar por aquele caminho ali e se sobressair sobre a maioria. Justamente esse caminho que você vai trilhar vai ser essa distância que vai ter. Então, ou seja, quanto maior o percurso e a dificuldade, mais difícil vai ser os concorrentes te alcançarem. Então, também isso é bom. A dificuldade e a dor é seu aliado. Porque se você sente dor, sente sofrimento e atravessa, todos, para te alcançar, vão ter que atravessar também. Então, minha dica é fique esperto, se pergunte, o que eu vi já deu para esse vídeo. Talvez aquele que eu, você e a gente façamos boas escolhas. Então, muito obrigado. Fiquemos inteligentes.